Música Estamos de volta com essa preciosidade de televisiva chamada Tobe Seu. Você sabe que existem acontecimentos históricos que são tão, tão nebulosos, que chegam a ser misteriosos? O caminho da humanidade é repleto de lacunas que acabam sendo preenchidas com hipóteses. E muitas delas chamadas de teorias da conspiração. Mas afinal, o que teria de fato ocorrido? Quem nos explica mais sobre o tema é o autor do livro Grandes Mistérios da Humanidade, que é o jornalista Sérgio Pereira Coto. Boa noite, Sérgio. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Em seu livro você levanta várias questões sobre essas coisas, diria, não esclarecidas, que é do nosso passado, né? Alguns até do nosso presente. E muitas delas fazem parte dessa famosa teoria da conspiração. Muito bem. Como é que essa teoria se explica? Bom, tudo começa quando você tem o fato histórico. Pelo fato da própria natureza da história, ela está muito para trás. Você sempre tem uma lacuna, ou alguma coisa que não foi muito bem explicada pela documentação oficial, e que leva você a querer preencher essa lacuna, como ela surgiu, como ela se desenvolveu, e como ela chegou às vias de fato. Só que nem sempre você tem esse material para pavimentar o teu passado. Então, o que acontece? Você vem com uma explicação, na maioria das vezes tendenciosa, na maioria das vezes sem a base deles, para poder explicar isso de uma maneira em que a pessoa, hoje em dia, consiga entender. Mas ela pode justificar o acontecimento? Desde que você entre num acordo com o fato histórico e não o desminta, para ele, sim. Para nós que estudamos isso de fora, é apenas uma curiosidade, para ver como é que o ser humano vai querer explicar uma coisa que ele não sabe explicar na verdade. Isso é uma coisa fascinante para todo mundo, inclusive. Isso me atinge também. Essas histórias dessas sociedades secretas, isso eu acho absolutamente fascinante. A gente estava falando contigo, o Iluminati, né? Eu tinha paixão pelos cavalheiros templários, queria estudar aquilo, os Illuminati. Vamos falar dos Illuminati, por exemplo. Quem eram os Illuminati? A versão oficial dos Illuminati se diz respeito ao grupo que nasceu na Baviera, na região da Alemanha. Esses eram liderados por um pensador chamado Adão Weishaupt, que segundo alguns, no próprio nome já seria um código, que viria de Adão, o homem sábio. Olha que interessante. E daí eles vêm com a ideia de transformar o mundo num governo único, sempre com a liderança deles. E daí vem toda a mistureba que depois foi feita, principalmente pela internet, que começaram a misturar a parte filosófica com a parte de ETs, de figuras de outro planeta, figuras de intra da Terra, né? É, muita, muita maluquice nessa história toda. Mas, o livro do Dan Brown fez muito sucesso, né? Sim. E fizeram um filme também com o Código da Vinci. E lá, no livro, várias coisas são questionadas. Como, por exemplo, a divindade de Jesus de Nazaré, o Santo Grau. Realmente existia o Santo Grau? Pergunta minha pessoal. Se você levar em consideração que, segundo os historiadores, existem pelo menos seis exemplares hoje na face da Terra, em vários lugares da Europa, que eles são possivelmente considerados como o verdadeiro Santo Graal, então, seja parte do pressuposto de que, se realmente é um objeto que exista, não pode ter seis com a mesma pretensão de ser o verdadeiro. E há sempre aquele que indica que, não, na verdade, o Graal não é uma coisa material, é uma coisa espiritual. Você nunca vai poder tê-lo na frente, porque você nunca vai alcançá-lo enquanto você não morrer. Será que seria uma metáfora, né, o Santo Graal, já que essa coisa é levada para esse lado da espiritualidade? Na maioria das vezes, sim. Sempre foi, na verdade. Mesmo quando você se estuda dentro do ciclo arturiano, você descobre que, na verdade, o cavaleiro que encontra o Graal é sempre aquele que é o virtuoso, leia-se o virgem. Sim. Aliás, falando dessa coisa arturiana, porque as lendas, elas atingem um ponto em que as pessoas passam a ter absoluta credulidade naquilo. Sim. Nunca existiu nenhum rei Arthur, nunca existiu nenhuma távula redonda, nunca existiu Robin Hood, e as pessoas levam aquilo a sério, como de fato fizessem parte da história do mundo. Essas coisas malucas que, às vezes, como você está falando agora, a gente tem que contestar. Apareceram relíquias de mais de um milhão, um bilhão, sei lá, de pedaços da cruz de Jesus de Nazaré. Dizem, inclusive, que se você juntar todos os pedaços, você vai construir pelo menos seis cruzes. Muito mais. Então, até que ponto isso é verdade? A história é uma coisa sempre mutável, entendeu? Mutável no sentido de que, conforme vai passando o tempo e a tecnologia vai ajudando, você vai descobrindo novos vestígios. E passa a ser uma coisa revisionada. Hoje em dia, por exemplo, já se acha que Robin Hood de fato existiu, que se chamava Robin de Locksmith. E isso foi explorado, inclusive, em produções de Hollywood, etc. Robin de Locksmith está em tudo quanto é livro e filme, claro que eu vi. Para ele, seria a base histórica que teria gerado o mito do Robin Hood. Da mesma forma como você fala, que o Rei Arthur, Cavaleiro da Távola Redonda, vem sempre aquela coisa de você descobrir qual é a base histórica. Já chegaram a várias versões, desde um centurião romano, que teria ainda ficado para trás quando os romanos saíram da Grã-Bretanha, até um monge que teria se convertido do paganismo para o cristianismo. Essas coisas são muito... As versões são todas orais, então é difícil que a gente tenha... que possa ter uma prova... Aliás, não existe prova para nada. Se for pensar, nada é provável. Para certos assuntos, realmente não existem. Mas existem aquelas fontes históricas. Por exemplo, os principais livros que falam da lenda arturiana, hoje, são considerados como pseudo-história. Porque, na verdade, o que se sabe que, de fato, tem lá, muito pequeno, é 10% apenas, e o resto é tudo contado. Claro, claro. Agora, eu sei, Sérgio, que você investigou aquela tragédia de 11 de setembro, nas torres gêmeas. E você, inclusive, chegou a... Levaram... Essas suas pesquisas te levaram a imaginar, a considerar o envolvimento do governo americano nessa história. É verdade isso? Ou é mito também? Levar em consideração que isso tem muito a ver também com as conspirações de Illuminati, etc., etc., a gente vai começar a ficar doido aqui, né? Mas é uma loucura mansa. Não, já chegaram, inclusive, a insinuar que a recente eleição do presidente dos Estados Unidos foi uma obra dos Illuminati, né? E que os Illuminati mataram pelo menos metade dos cantores famosos que morreram em 2016. Ai, meu Deus. Aí você olha e fala, cara, sério, o Illuminati não tem mais o que fazer da vida, né? Pois é. Do que matar a celebridade, caçar e matar ainda por cima, né? Ai, Deus meu. Dentro do 11 de setembro, a grande verdade é, sim, houve um envolvimento do governo norte-americano, a gente não sabe ainda o nível, porque eles nunca vão admitir isso por causa da fatalidade que houve da queda das torrigêmias. Mas sim, houve um segredo e esse segredo é passado de presidente para presidente e a gente até treme nas bases para saber que esse segredo vai parar na mão do Donald Trump agora. Essa que é a verdade. Socorro. Socorro mesmo. Mas esse envolvimento seria, mas não para uma, quer dizer, a autodestruição é uma coisa mais ou menos inconcebível. Sim. Mas, sempre é aquilo, quem tem o conhecimento tem o poder. E quem tem o conhecimento de uma coisa que não está em público, acaba ficando o mais poderoso de todos. Pelo menos, essa é a base da teoria da conspiração. Não sei. Agora, essa coisa que desperta o imaginário de muita gente, por exemplo, lendas de piratas, de tesouros escondidos e tal, isso é real, isso aconteceu de fato. sim. Mas a grande verdade em cima dos piratas é uma outra história, porque haviam realmente aqueles que eram os criminosos que saqueavam as embarcações durante suas travessias, e existem aqueles que eram os corsários. E esse sim, tinha uma carta, tinha uma permissão para atacar em nome do país para qual ele servia. Então, isso já derrubou de um pouco, né? Vi de Francis Drake. Vi de Francis Drake, principalmente. Dizem que até tinha um romance com a rainha Elizabeth. Dizem que ele era amante da verdade da rainha, né? É, isso também não sei, isso é teoria da conspiração também. As ruas de Cartagena, por exemplo, a gente passa por aquelas vielas e sabe que naqueles lugares existiram de fato os grandes piratas e tal. Isso é um... Mas é igual do tesouro enterrado em praia, isso é verdade, né? Isso, na verdade, aquela é um pouco da cultura do europeu. O europeu gosta muito de ver aquelas coisas de praias, de sol escaldante, o mar azul e aquela coisa maravilhosa. Então, eles sempre sabem que em algum lugar tem algum tesouro, porque na areia é muito mais fácil de você encontrar do que no fundo do mar. Essa que é a verdade. Sem dúvida. Bom, existem muitos casos policiais também sem solução. Alguns ligados, grandes astros do rock. Eu quero te mostrar uma foto que causou uma grande polêmica. Vamos mostrar essa foto aí, crianças? Essa foto aí. A famosa foto Meissner. É, a foto Meissner. O que você disse sobre ela? Vamos explicar primeiro que foto é essa. Bom, essa é a foto de um crítico de rock chamado Brett Meissner, norte-americano, no cemitério do Père Lachaise em Paris, na França. Ele está de pé junto ao túmulo de ninguém menos que Jim Morrison, o vocalista do The Doors. O interessante dessa foto é que quando ela foi tirada não houve nenhum tipo de polêmica, de, oh meu Deus, o que é isso? Vamos dar uma olhada e tal. Só que a foto ficou encostada por algum tempo. até mais ou menos dez anos depois o assistente dele resolve dar uma analisada com mais calma e se você perceber pela foto você vai dar uma mancha entre as duas lápides ao fundo onde parece ter alguém de braços abertos. Uma figura, um vulto de braços abertos. E todo mundo começou a olhar que aquela mancha na verdade era o fantasma do Jim Morrison se manifestando e ele estava se manifestando na pose mais comum dele que era da famosa foto chamada de Young Lion. E daí veio aquela coisa para acabar com todas as teorias de conspiração. Está aí a prova de que ele está morto ou ele não está vivo porque o fantasma dele se manifestou. Essa foto foi depois colocada à venda pelo proprietário. Ele tentou pelo amor de Deus me livrar disso segundo o que ele próprio me falou só que não conseguiu porque começou a vir uma maldição em cima dele. ele perdeu a esposa perdeu o emprego perdeu um monte de coisas e resolveu simplesmente dar para o primeiro que reaparecesse. Ele perguntou inclusive se eu queria eu falei que não por via das dúvidas entendeu? Por via das dúvidas eu falei que não. Mas a foto ficou famosa porque na verdade todo mundo queria mas ninguém queria possuí-la por causa disso. Olha eu vou dizer uma coisa Sérgio eu vou começar a ler seu livro hoje. Grandes Mistérios da Humanidade vou mostrar esse livro aí já vi a capa já me levaram lá que sabe que eu gosto muito dessas coisas e me levaram hoje já no camarim a Bárbara me levou lá para eu ver e eu quero que você faça muito sucesso vou ler o seu livro viu Sérgio Sérgio Pereira Couto que é esse jornalista que assim como eu e você é apaixonado por essas teorias da conspiração por esses mistérios que nos envolvem e que nos abraçam. Obrigado queridão Obrigado por tudo Sucesso viu Muito obrigado A Bárbara me levou